O Asifora crown do meu simbolo abeto asifora o Asifora o Asifora O Asifora o Coaza o Gio Trin o Asifora o junto o Minha o Asifora o Lula O Gio Bono o Kere Não é isso mesmo? Não é isso mesmo? É isso mesmo... Não é isso mesmo? É isso mesmo... Sim... É isso mesmo... Como você quer dizer, você quer dizer, O que é isso mesmo? Eu não tenho medo de falar, não é isso mesmo! O que você quer dizer? Evet FEM porque eu disse que eraramos a siyasa. No mundo medium. Na short EF. E olha quem fala sobre ele, Me fala, Deus é um novo. Aquele mundo, eu quero indiancer. Não, eu não gostaria. Eu não vou india que você não gostaria. Quando você faz muito tempo depois de recebermos um canal, eu não faço isso no mundo, é assim como uma coisa mais forte. Se sabe se não se não consegue fazer isso, mas o que muda sofre com os carros? E como é que o que é isso? É isso que está fazendo isso. Ele falou que nós estamos trabalhando aos dias nessa vida. Bom, ele falou que nós estamos trabalhando o caminho. Então isso aí. Nós estamos atingando a casa. Especialmente nós estamos atingando a casa. Atingando a casa. É isso aí, tudo bem. Nós estamos falando que nós estamos trabalhando aqui. Qual é isso? Nós estamos atingindo a casa. É isso aí, tudo o mundo faz isso. Então, estamos trabalhando em serviço e investe em serviço. Mas desde que nós falamos, nós estávamos aqui hoje com a aliança de jonas. Nós estamos trabalhando com as mãos sem Father. E nós estamos trabalhando com as mãos. Nós estamos trabalhando com as mãos de ali. Nós estamos trabalhando com as mãos agentes, e nós estamos trabalhando com as mãos. Kesplicita. Se sentimos muito bem. Esses passam na lição abaixo. Esses passam na lição abaixo. Essa usou uma lição abaixo. Ela não aperta? Ela não aperta. Ela não aperta? Ela não aperta. Mas a lição de mim, não é? Quando ela aliar o palco, elaiorava dentro da lição ao lado do outro lado. Ela falava que ela estava bem. Ela mandaria a minha vida. Filhar的 em hores é só 당연 başka Example ainda mais Perubra a toda ajuda O cercaná com os preços Por conta-pasta Hág sma shows Por conta-pasta 50 Indigo Por conta-pasta 蒸oo Para cá merastível no Béquine, o Béquine que teve foi na pista de Toilho tem um parque até aqui reprogramação e MegaT, Suzukari e KDF e um a Bíblia e olha aí, olha, olha lá, olha lá um carro aqui no carro, ahi, o carro fica junto o carro fica junto não vai estar dentro você vai ficar em casa na Riga você vai ficar em casa o Riga é muito obrigado Não, não é muito mais. Não, não é muito mais. Agora vamos lá. Você tem o que é? É o que é? Eu não quero ver. Eu não quero ver. Eu não quero ver. Não, eu não quero ver. Não, eu quero ver. E aí. E aí? E aí? É isso aí? Eu sou que você vai ver o que é? eu vou entrar no Brasil Não vou entrar na zona de sua lata Sim Eu vou entrar na zona Rafa Eu vou entrar na zona, porque a gente não建ia um carro Se eu entrar no caminho e elas renagam a igreja attachments Eu não vou entrar, porque eu não vou entrar comigo Eu não vou entrar, porque eu não vou entrar Eu não vou entrar, porque eu não vou entrar O que eu tenho? Ele disse que era eu o que quer ir procurar. Sim. Isso tudo foi fácil. Eu assim como dizer que era o Pina as empeça? Sim. Tudo de ir brukando e ficar com a bitch. Sim. Sim. Só que eu tenho um filme aqui. Sim. Então, eu tenho um quilo quanto a gente aqui. É que você faz isso aí. Isso é um quilo quanto você irá. Eu tenho um quilo quanto a gente lá. Eu tenho um quilo quanto a gente. Sim. Eu tenho um quilo quanto a gente aqui. Sim. . . . . . . É, 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 que você falou, né? É, é, que eu falei Eu sou uma brincadeira Tá, eu sou uma brincadeira Você falou que eu não quero fazer isso Não quero fazer isso Sim, isso é Você falou que eu não quero fazer isso E eu não quero fazer isso Eu acho que não se esqueça Você disse que não quero fazer isso Para eu não quero fazer isso Tirei, você disse que a pessoa diz não were Você disse que era um problema Nossa. Stock-taking. Não estáかな다면 te agradecer. Por quê? Ele falou isso. Você gostou? Donadsia anarch. Isso agarria a teese. Eles adoram essa andam esse tipo Pra mim,風 do Henry. A parte disso vem com a sua esquerda Sim. Uma velha奏inhã, ela tá bem. Sei que me está comendo. Uma velha a minha casa. Ih, vai sim! E aí... E aí... Amém... E? Agora, o健 fooledo... O machucero... O machucero nunca ganhou a好吃idade. E? Que çünkü não? uralmente né icos um eu ee É um adeus Francisco? Sim. É um adeus. Sim. Muitor do somos os nossos filhos, é isso que retornou. Sim. Já tá para o meu destino. Sim. Se vocês querem virar uma coisa que os meus filhos então fazemos uma coisa, sobrem ontem, as nossas caras dewek. Pôs que eles não cabem a peixão vocês. Pôs que eles não cabem com a peça, eu não cabeam a peça, please? É que eu sou um buraco. É que eu tenho um buraco. Eu tenho um buraco que os devemos, você tem um buraco. Me dava muito assim, eu deixo te peinar para o que você assiste e nos facilita-se. Nós temos que estar aqui com nós começamos. Sim, você não vai ter! Nós любимamos isso! Eu vou deixar sua casa. eu não quero é que o senhor entra em face com esse cara que eu mandi pou-se eu não quero isso eu não quero é que o senhor entra em paixão eu quero que o senhor mora porque eu não quero essa e o senhor eu não vou que eu estou assistindo a todos ou ficar tirando a seguir estou tendo certeza o senhor de casa é que eu vou dar uma eba a maioria eu quero que eu lhe agradeço O que é isso? Você não tem que voltar? Você não tem que voltar, esse que é melhor na cor ela� não sei os mortos Eu, o SenhorES, não é圠U Llull. Isso é muitoado. Se vocês assistem, devem ver mais! E já voa-if, contra as paduras... E já vamos nós. E se não partiremos de gente, vai nos pap e vamos lá. Asasmine o virus... Pessoam, se não fazendo isso como isso. Agora, quando pensei a saudulta em casa... Amo. Anei de manengari de ingete, né? Noi, kondagutuora, adalapore. É, é, aquela, lá, monta na aire.